A cerimônia começou com um minuto de silêncio em homenagem ao subcomandante da Polícia Militar de Anápolis, o tenente coronel Rioner Braga Ananias, de 44 anos, mais uma vítima da Covid-19. Ele estava internado desde o fim do mês passado em uma UTI de um hospital em Goiânia. Esse vírus, ele é avassalador, que ninguém esperava, né? Muitas pessoas, uma pessoa jovem com ele, sem nenhuma normidade, sem nada que pudesse comprometer. Ele foi contaminado e realmente foi a evolução, no caso dele aí, foi sem condições de explicar como ela veio. Este ano, pela primeira vez, Anápolis não teve o tradicional desfile da independência, que acontece todos os anos na região central da cidade e reúne milhares de anapolinos. O evento cívico foi substituído por uma cerimônia simples aqui na sede da Prefeitura. As bandeiras da cidade, do Estado e do país foram hasteadas ao som do hino nacional tocado pela banda da Ala 2. Sem público no evento, por causa das recomendações devido à pandemia, os anapolinos procuraram os parques para passar amanhã desta segunda-feira. No Dajaiara, na região norte, a movimentação era muito pequena. Poucas crianças brincando e os adultos fazendo exercícios. Já o Parque Piranga, na área central da cidade, reuniu muita gente. Teve quem quisesse pegar uma sombrinha na beira do lago, comer nas barraquinhas, se exercitar ou brincar. Mesmo com o parquinho interditado, as crianças não ficaram sem lazer neste feriado. E nem a Emanuele sem um ensaio fotográfico em comemoração ao primeiro ano. Os pais aproveitaram o parque ao ar livre para registrar este momento tão importante na vida da família. Um aninho de felicidade da minha filha, Emanuele. Graças a Deus estar com saúde, é uma maravilha, é uma bênção na nossa vida.